Se o Estado de São Paulo fosse um país dependente do Brasil, as pessoas mudaram uma vez masculina da manhã e saíram. E se isso acontecesse, eu preferia que São Paulo colonizasse outros Estados brasileiros, porque a cultura paulistana é uma maravilha, a cultura paulista também. Mas eu prefiro a cultura paulistana. Então vamos ver o que vai acontecer se isso vira realidade, porque você não sabe mais, isso já é uma realidade, movimento separatista de São Paulo. Inclusive o Dora é um dos aliados a esse movimento. São Paulo seria o séptimo primeiro país mais rico do mundo. Isso mesmo. População maior do que o Canadá com 40 milhões de habitantes. São Paulo ia ser maior do que o Canadá com número de habitantes, com 40 milhões. Mas como tudo nos seus softwares, São Paulo ia exportar mais do que exportar agora. Ia exportar mais por ser um país dependente. E assim é uma dor de cabeça para o Brasil, porque se São Paulo não conseguisse a independência, várias regiões do Brasil, que ela é assim, sua independência também. Por exemplo, no Nordeste também quer ser independente. A região sul, o estado de Minas Gerais. Mas se o estado de São Paulo fosse independente, eu queria que eles colonizassem Minas Gerais. Por quê? Porque os dois estados iam ter a mesma cultura. Porque a cultura paulistana é top. Vamos paulistanar o interior. O estado de Minas Gerais Isso não aconteceu no Sudão. O Sudão do Sul queria ser independente do Sudão. Aí conseguiu a sua independência. Aí o Sudão foi o primeiro país a reconhecer o Sudão do Sul como um país independente. Isso não aconteceu porque, ao trazer o seu, o Sudão não queria ser independente. Seu Paulo conseguiu acima, tem como um país independente do Brasil, com cultura própria, com política própria, com língua própria. Aliás, nesse vídeo tem muitos, nesse canal tem muitos vídeos que eu mostro palavras em paulistês. E essa é a segunda maior economia da América do Sul, pertanto apenas para o Brasil. É isso mesmo, vamos paulistanar. São Paulo é chamada a locomotiva do Brasil. O Brasil, porque tudo o que acontece no Brasil é por causa do estado de São Paulo. A economia pode ser o estado mais rico. A política, tudo. Até os times de futebol. O Brasil. O Brasil, sim, tem o seu estado mais rico e a seu décimo quarto país mais rico do mundo. E a cara de posição. A Copa do Mundo já pensou? Quarta-se de final. O Uruguai, Argentina, Brasil e São Paulo. Será que a silêncio tricoloria? Ganha da silêncio canarim ou ia perder? A resposta é que a silêncio canarim ou ia sofrer muito nas mãos do tricolor. Porque as últimas edições todas não eram os times que acabaram o campeonato nas primeiras posições. A maioria dos jogadores desses times são tudo de São Paulo. Pra quem ficou na dúvida, esse movimento separatista de São Paulo foi lançado em 2014. Eu topo. Porque eu sou paulista com muito orgulho e muito amor. Vamos paulistanar. Sou paulistanar. Décimo primeiro país. Maior país da América Latina. Décimo primeiro. O quarto país mais rico. Da América Latina. O terceiro país mais rico da América Latina. Sou perdido para o Brasil e México. Eu acho que nem precisa falar que se São Paulo fosse um país, ia ter o mesmo nome que a sua capital. E com o México tem a cidade do México, Panamá tem a cidade do Panamá. São Paulo não ia ter a cidade de São Paulo. Não é preciso. Aí como ia ficar time de futebol com o mesmo nome do país? Eu acho que ele ia virar um time nacional. E eu virar uma senhora. O maior porto da América Latina fica em Santos. O maior aeroporto da América Latina fica em Carlos. E mais um ponto para o país São Paulo. Que São Paulo foi o único estado brasileiro que cresceu a economia desse estado. Mesmo assim a pandemia. A pandemia não dificultou nada. Pelo contrário. A economia cresceu mesmo assim com a pandemia. Se São Paulo fosse um país, ia ser um pior país para ter trânsito. Os piores trânsitos ficam em Recife e em Salvador. Comenta aqui embaixo se São Paulo fosse um país que queria morar nesse país. Ou comentar se fosse não queria. Comenta. Mas pela minha opinião, ia ser o melhor país. Porque... Um país com cultura descolhada. Um país muito ta hora para se viver. Na hora, eu ia comprar a camisa da Cineção Tricolor, tá certo que quando o São Paulo ainda era estado, o time em São Paulo não era rival do Corinthians que é o meu time do Corinthians mais torneia, agora São Paulo virou uma Cineção, porque é um país, eu sou um paulista, o nosso outro brasileiro, vamos paulistanar Minas Gerais, se você está comigo, deixando aqui nos comentários, mas lógico que vai ter oposição, se você de Minas Gerais não quer ser paulista não, o seu estado, tudo bem, mas continua se inscrito nesse canal, porque tem vários conteúdos da horas, que não é nada de São Paulo, tem que me perder, tem cultura geek, tem versão curve, é nóis, agora todos os sábados aqui no canal tem uma curiosidade sobre São Paulo e vamos paulistanar e falar lá. Eu quero que Minas que eu estou aqui em São Paulo, que todo mundo, todo mundo respeita a renaissance de todo mundo, a cultura de todo mundo, e que toma conta da vida dos outros, igual aqui em Minas Gerais. Por isso que eu estreei esse programa no canal. Não estreei aqui para chocar na cara de todo mundo que acontece aqui, mas eu estou aqui no canal. por isso que a cultura paulistanar é melhor. Não. Por isso que o programa chama paulistanar. Porque quando alguém adora a cultura dos Estados Unidos para a nossa vida, quer dizer que a gente ama americano isso. Então, vamos paulistanar. até a próxima. até a próxima.